Bom pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as espécies suscetíveis à febre aftosa aos sinais clínicos e lesões. Essas são questões fundamentais, são centrais em relação à febre aftosa. A gente tem que dominar quais são as espécies suscetíveis, quais os sinais clínicos e as lesões. Isso pode, isso cai, é bastante frequente que caia em concurso esse tipo de questão. Então em relação às espécies suscetíveis, quais são as espécies que são suscetíveis à febre aftosa? Então a gente tem os animais da ordem artilodátila, da subordem ruminantia e da família suíde. Então basicamente a gente tem aí os animais ruminantes e os suídeos como suscetíveis à febre aftosa. Então geralmente são animais artilodátilos, ou seja, de casco fendido, de casco biangulado. Geralmente, a gente tem casos de animais, por exemplo, o elefante é suscetível à febre aftosa, não tem essas características, mas a maior parte dos animais suscetíveis são animais que têm o casco fendido, que têm essa característica anatômica. Então entre os animais domésticos, quais são aqueles que são suscetíveis à infecção? Então os bovinos principalmente, o bovino é a principal espécie, a gente vai falar um pouquinho das características do bovino em relação à febre aftosa, mas lembrar que o bovino é a principal espécie doméstica suscetível à febre aftosa. Os búfalos domésticos, o búbalos búbalis, a gente vai falar um pouquinho também da diferença entre o búfalo doméstico e o búfalo selvagem, é importante na epidemiologia da doença entender essa diferença. Os suínos, os ovinos e os caprinos. Entre os animais silvestres, a gente tem vários animais silvestres, então javalis, aqui no Brasil tem as capivaras, servídeos, o búfalo africano, é importante a gente entender, existem diferenças epidemiológicas muito importantes entre o búfalo africano, o búfalo selvagem e o búfalo indiano, o búfalo doméstico que a gente tem aqui no Brasil, que a gente usa para produzir leite, para produzir carne, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Elefantes, como eu já comentei, girafas, lhamas, alpacas, camelos bacterianos, todos esses animais são suscetíveis. suscetíveis, tá? Antes de entrar em sinais clínicos, eu queria chamar atenção em relação a uma coisa, né? Quando a gente fala de animal silvestre suscetível, como a gente acabou de comentar aqui, muita gente me pergunta da importância epidemiológica desses animais, tá? Os animais silvestres, com exceção do búfalo africano, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas os animais silvestres que existem no Brasil não têm importância epidemiológica na transmissão da doença. Eles são suscetíveis, eles podem se infectar, eles podem eventualmente até transmitir, mas isso é uma transmissão pontual. A manutenção do ciclo do vírus da febre aftosa, ao contrário de outras doenças que dependem de animais silvestres, ocorre basicamente entre os animais domésticos, tá? E a gente considera que o bovino é o reservatório da doença, tá? Então esqueçam animal silvestre como importantes para a febre aftosa, exceto o búfalo africano, tá? Que não existe no Brasil, a gente vai falar mais adiante. Mas esqueçam da questão do papel do animal silvestre como importante para a transmissão da febre aftosa no Brasil, tá? Eu queria deixar esse alerta. Em relação aos sinais clínicos, né? Então a gente tem as lesões, as vesículas, né? As vesículas e as bolhas que têm grande quantidade de vírus que se formam em algumas regiões anatômicas particulares, como por exemplo nos cascos, né? Aqui a gente pode ver foto de lesão de febre aftosa, tá? Podem também dar lesões orais bastante frequentes, né? As lesões orais e as lesões de casco, né? Por isso que em inglês é foot and mouth disease, né? Que é a doença dos pés e das bocas. Nos tetos, né? E aí levando claramente a salivação, porque aqui quando a bolha, ela estoura, quando a vesícula estoura, leva a uma descamação que leva esse animal a salivar, né? Aqui nós temos aqui então outros sinais clínicos. Veja essa língua aqui, né? É uma língua que tem toda uma descamação do epitélio. Então isso aqui é extremamente dolorido para o animal. O animal praticamente para de se alimentar. E os sinais clínicos, eles dependem de alguns fatores, né? Mas principalmente da cepa do vírus, da carga infectante e do estado imunológico do animal. Tá? Então essas fotos aqui são fotos... Essa aqui da esquerda é uma foto de um foco nosso, né? Foco de 2005, no Mato Grosso do Sul. Então veja como o assoalho da lesão é um assoalho avermelhado, né? Mas não sangra. É uma lesão extremamente superficial. Se você manipular ali, obviamente vai sangrar. Mas via de regra, é uma lesão extremamente superficial e acaba não sangrando. E aqui a gente tem uma lesão de teto à direita. Tá? Então como é que funciona isso em relação às diferentes espécies, né? Então existem certas diferenças. Em bovinos, a gente tem que lembrar que em animais jovens, em bezerros, pode causar óbito. Não é comum que a febre aftosa cause uma grande mortalidade em bovinos. Não é comum. Não causa uma mortalidade importante. Entretanto, pode sim matar bezerros. Tá? Em decorrência da miocardite hiperaguda, que a gente chama de coração tigrado, porque o coração fica com listras. Tá? Então esse coração tigrado, essa miocardite hiperaguda, pode levar bezerros ao óbito. Em suínos, as lesões costumam ser mais graves. Então a gente considera que o suíno é um animal mais sensível ao vírus. Tá? Ele é menos suscetível, ele se infecta com menos facilidade, mas a partir do momento que ele se infecta, as lesões são muito graves, né? Especialmente aí lesões podais. Em ovinos e caprinos, para os sorotipos que a gente tem historicamente na América do Sul, as lesões costumam ser mais brandas, podem até passar despercebidas num exame clínico. Então a gente considera ele eliminadores silenciosos. Aqui é uma sequência, né? Como funciona a patogenia da febre aftosa, né? É uma doença muito rápida, tem um curso muito rápido. Então a partir do momento que o vírus é inalado, e aí essa via é uma via muito importante para todas as espécies, exceto o suíno, a gente vai comentar sobre isso. O suíno geralmente se infecta pela via alimentar. Mas no caso dos outros animais, uma vez inalado, já vai acontecer a infecção de células na cavidade nasal, na faringe, no esôfago. Vai haver uma replicação viral, uma disseminação para as células adjacentes. E aí já vamos começar com a viremia. O vírus já vai passar para os vasos sanguíneos. Tudo isso num período muito curto, de até 72 horas. Vai ter a infecção dos nódulos linfáticos, e a infecção das células na cavidade oral, patas, uber e rumen, que são os sítios onde o vírus tem preferência. Ele tem preferência para esses locais. Então já vai haver essa infecção muito rapidamente, já nos primeiros três dias. A partir daí vai começar a febre, coincidindo com o início da viremia, já começa a febre. Vão aparecer vesículas nessas regiões que a gente já comentou, cavidade oral, patas, uber e rumen. E aí, consequentemente, a salivação, que a gente já explicou, a descarga nasal e a claudicação. As vesículas, pessoal, isso é um número importante para a gente ter em mente. As vesículas duram até dois dias íntegras. Em 48 horas elas se rompem. Isso é importante para a gente determinar a idade da lesão, que é importante na investigação epidemiológica. Então dois dias depois as vesículas vão se romper, vai haver uma intensificação dos sintomas. Óbvio, a vesícula rompida causa muito mais dor ao animal, que a vesícula íntegra. Vai ter o final da febre, porque aí coincide também com o final da viremia. Tudo isso em até cinco dias. A partir daí a gente tem a diminuição do título do vírus. E quando diminui o título do vírus nos tecidos, a gente já começa numa fase que é mais difícil fazer o diagnóstico direto, de detecção do vírus. Entretanto, a gente começa com o aumento da produção de anticorpos, que aí é quando a gente faz o diagnóstico pela sorologia. A gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente. A cura completa do animal com 15 dias. Então, assim, o importante é a gente lembrar que é uma doença de curso muito rápido, muito curto. Em 15 dias o animal tá curado. A doença em seres humanos, a gente já comentou, é extremamente rara. A infecção através de carne não foi comprovada. Então, é extremamente seguro você se alimentar de carne mesmo de um animal infectado. E também é importante a gente destacar que a transmissão entre seres humanos nunca foi relatada. Então, realmente é uma doença que do ponto de vista da zoonose não tem qualquer importância. Bom, vamos lá então pra uma questão de concurso? Então, vamos lá. A febre aftosa é uma doença viral altamente infecciosa que acomete animais de casco bipartido, como bovinos, bobalinos, ovinos, caprinos e suínos. Então, vamos lá. Então, ele afirma o seguinte, o vírus da febre aftosa é altamente contagioso e pode ser transmitido através da saliva do animal, sem dúvida, né? Grandes quantidades de vírus vão estar ali na saliva, no epitélio, no líquido vesicular. Essa aqui é verdadeira. Depois ele afirma o seguinte, o vírus dessa doença é muito resistente, podendo resistir por meses na medula óssea do animal, mesmo depois de morto e no pasto. É possível, sim, essa sobrevivência do vírus na medula óssea. Então, quando é feito aquele tratamento que a gente comentou, da maturação sanitária, os países que têm preocupação em importar carne, de outros países que têm a febre aftosa, pedem que a carne seja desossada. Então, é possível, sim, que o vírus sobreviva dessa maneira. E a gente comentou também no pasto, pode sobreviver também. Os primeiros sinais clínicos apresentados pelo animal no quadro clínico clássico bovino são caracterizados pela glossite granulomatosa. Não é verdade, tá? Não existe nenhum quadro de glossite. Existem apenas as formações de vesículas na língua. Causando inchaço na língua, não é verdade. E das articulações, também não é verdade. Com consistência firme, sensível e dolorosa à manipulação. Cialorreia e, ocasionalmente, protusão da língua. O único sinal clínico que ele descreve aqui, que é verdadeiro em relação à febre aftosa, é a cialorreia. Os demais não ocorrem. Ocorre a formação de vesícula, o roupimento e a salivação decorrente disso. E, por fim, a doença também pode ser transmitida por contato indireto, através de alimentos, água, ar e humanos que cuidam dos animais e que podem levar o vírus em suas mãos, roupas ou calçados e infectar animais sadios. Com certeza absoluta. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado de biossegurança, todo o cuidado com roupas, botas, vestes, fômitis, material de inseminação, porque essa doença também pode ser transmitida por esse contato indireto. Então a gente vai ter aqui que as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Afirmativa errada e afirmativa 3, que fala de sinais clínicos que não aparecem no quadro de febre aftosa. Pessoal, obrigado. A gente termina por aqui esse bloco. Por favor, avalie a aula e encaminhe as suas dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.